Olá, queridos irmãos, vamos hoje dar uma olhada na lição de número 6, respeito às hierarquias. Sabe o que é hierarquia, né? O texto áureo está em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, é o quinto mandamento. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Ah, esse mandamento está longe de ser cumprido hoje em dia, hein? O que tem de gente desrespeitando pai e mãe não é fácil, né? Essa nova geração, principalmente adolescentes, que falam o que querem para os pais, que xingam, que ofendem, tudo depende também da formação. Num lar onde o pai e a mãe se dão a respeito, os filhos também vão ter respeito. Num lar onde os pais não se dão a respeito, não sabem nem o que é a respeito, porque eles mesmos não cumpriram essa regra no tempo em que eles estavam na casa dos pais deles. Não pode esperar muito dos filhos deles, né? Mas vamos então entender por que que Deus deu esse mandamento e quais são as suas implicações, às vezes um pouquinho mais profundas do que muita gente imagina. A Bíblia é o livro da família, é o livro do patriarcado, é o livro de Adão, de Eva, de seus filhos. É o livro de Abraão, Sara, Isaac, seus filhos, Jacó, né? E os filhos de Jacó, é o livro da família. Jesus teve uma família. Família sempre começa com um pai e uma mãe. Bem, antigamente o pai exercia o papel de sacerdote no lar. Além de provedor, aquele que trabalhava para trazer a comida para dentro de casa, enquanto a mãe cuidava da comida, da casa, né? Da educação dos filhos, o pai fazia isso. Mas ele também, além de provedor, era responsável pela vida espiritual dos filhos. Ele era tido como o sacerdote do lar. Você pode ver isso em Êxodo, capítulo 12, versículo 3, João 5. João orava de contínuo pelos seus filhos. E cabia também ao pai, como sacerdote, ensinar os símbolos religiosos aos filhos. Os preceitos divinos, sentido da história, transmitir-lhe a palavra do Senhor. Bem, esse é o lado do pai como sacerdote. Agora, os pais, aqui tanto o pai quanto a mãe, exerciam o papel de educadores. Quer dizer, além das escrituras, eles também tinham o papel de instruir os filhos até que os filhos fossem para a escola. E nós lemos, na cultura hebraica, pai e mãe eram responsáveis pela educação da sua prole, conforme Provérbios 6, 20 e também 10, 1. Entenda-se, no entanto, que a educação era sempre um gesto afetivo no qual ambos os genitores, pai e mãe, citavam repetidamente a palavra de Deus para os filhos, orientando-os e corrigindo-os. Bem, a quem exatamente a Bíblia destina este mandamento de honrar o pai e a mãe? Aos filhos que têm pais idosos. Claro que esse texto é abrangente, diz respeito ao filho que é pequeno, que vai respeitar os pais e honrar os pais que ainda são jovens. Mas aqui, o senhor, através de Moisés, em transmitindo estes mandamentos, especificamente estes, está fazendo os filhos se lembrarem dos pais na velhice. Porque na velhice o pai já não trabalha, é aposentado e alguns nem são, mas se é aposentado, dependendo do país onde vive, ganha um salário tão pequeno que às vezes gasta tudo em remédio. Compete aos pais expressarem essa preocupação. Pelo futuro, ou compete aos filhos, digo, expressarem essa preocupação quanto ao futuro dos pais idosos. Às vezes o filho viaja pelo mundo, tem tantas regalias, mas os pais às vezes têm falta de alimento em casa. Isso tem que ser pensado. E o apóstolo Paulo, uma vez, escreve dizendo, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos seus familiares, negou a fé e é pior que o infiel. Ele está falando do cuidado com a comida, com a vida, a saúde dos pais. Esses pais merecem a devida atenção dos filhos. Aqui nós temos uma nota nessa caixa em destaque, eu quero ler. Lamentavelmente alguns asilos têm servido como depósitos de idosos. Muitos dos que vivem em seus últimos tempos em espaços coletivos foram abandonados por suas famílias. Eu já visitei alguns asilos em que vi lá velhinhos, lamentando que seus filhos nunca foram vê-los depois que eles entraram lá. Outros tantos não recebem visita de seus filhos e netos, nem mesmo em datas especiais como Natal, Páscoa, Ano Novo, Dia de Aniversário. São pessoas daquele depositário humano, né? Que apenas aguardam pela chegada do dia da sua morte. Bem, eu citei há pouco o texto de 1 Timóteo 5, 8, né? Se alguém não tem cuidado dos seus. Isso tem que ser lembrado e conhecido da Igreja de Jesus Cristo. Nós precisamos trabalhar um pouco mais isso. Às vezes, como crentes, nós nos ocupamos tanto das coisas de Deus, tanto da casa de Deus. Tem gente que abandona a família. Tem pai que abandona filho, que abandona esposa. Tem irmã que vai para o círculo de oração, abandona os filhos também e não cuida deles. Tudo tem que ser feito com moderação. E também com dosagem. Eu não posso me dedicar tanto às coisas de Deus, que negligencia a minha vida familiar, meus filhos, a vida do meu lar. Muitos pastores lamentam não ter hoje os filhos no Evangelho, porque se perderam no trabalho, não deram à esposa e aos filhos a atenção que eles mereciam. Depois, eu oro pelo meu filho, quantos pastores, meu filho que está preso, está nas drogas, e aí vai. Família, mas aqui, particularmente, o mandamento é para os filhos cuidarem dos seus velhos. irmãos, ele está dizendo, no mandamento, que é para cuidar do pai e da mãe, sem abandoná-lo, sem negar o suprimento das suas necessidades básicas, porque este é um gesto de honra. Honra o teu pai e tua mãe. O dever dos pais é instruir o filho no caminho que deve andar. Provérbios 22, 6. Está certo. Em Efésios 6, 4, além de advertir os pais, também a não incitarem a ira dos filhos, por meio de seus maus tratos, o apóstolo Paulo exorta os quanto à formação espiritual de seus rebentos. Ou seja, o pai tem que instruir o filho. Eu tive o privilégio de ser criado um lar cristão. Meus pais ensinaram, tanto a mim quanto as minhas irmãs, eu tenho duas, na palavra de Deus. E eles nos ensinaram a levar isto muito a sério. Tanto é que nenhum de nós quis ou desejou por um minuto na vida sair fora do evangelho, querer experimentar o mundo. Não. E os nossos filhos, meus sobrinhos, meus filhos e os meus netos, todos eles têm o mesmo prazer na casa de Deus, porque isso nós recebemos como herança familiar. Então, não faltar aos cultos, não negligenciar as coisas de Deus, faz parte da nossa cultura familiar. Isso tem que fazer parte da cultura familiar de cada lar. Vejam aqui, o dever dos filhos. Jesus lidou muito com os fariseus, saduceus, aqueles religiosos, mas todos os piores mesmo, eram os fariseus. Mas vejam até onde ia a hipocrisia. Eles conheciam, de cor e salteados, o mandamento. Sabe o que significava honrar pai e mãe? Significava ajudar financeiramente. Não era só fazer uma visita, levar pra passear, comer junto, não. Era dar o sustento. Mas eles não davam dinheiro pra pai e pra mãe, velhos, não. Era tudo pra eles. E olhem a resposta deles. Porque Jesus recrimina, né? Por exemplo, Jesus certa vez se mascarou com os escrimos e fariseus com relação à obrigação de honrar os pais. Quando o mestre foi questionado sobre a razão de os seus discípulos não lavarem as mãos pra comer, tá? Não tem nada a ver com lavar as mãos por uma questão de higiene, não. Eles achavam que lavar as mãos era uma questão religiosa, que fazia parte do ritual. E Jesus deixou claro que os micróbios não podem contaminar a mão, o corpo, a alma. O que contamina a alma é o que a mim pensa, é o que ele fala. Essa é uma contaminação proveniente do pecado inerente. Agora, Jesus, por outro lado, deu-lhes uma chamada. Os escribas e fariseus estavam ensinando que não haveria qualquer obrigação de se cumprir o quinto mandamento se o valor, ou seja, o bem monetário, fosse destinado a Deus. Deixa eu te explicar isso aqui. Em vez de dar uma ajuda para o pai e para a mãe, eles fingiam que davam para Deus. Então, o pai, quando eu pego aquele dinheiro que eu daria para o meu pai, eu dou para Deus, meu pai fica satisfeito porque diz, oh, meu filho, esse dinheiro que seria meu é para Deus, então está bom. Isso era a desculpa que eles arranjavam. O meu dízimo, por exemplo, é o meu dízimo. O dinheiro que eu uso para comer é o dinheiro que eu uso para comer. O dinheiro que eu uso para abastecer meu carro é o dinheiro do meu carro. O dinheiro que eu uso para socorrer um pai, mãe, alguma pessoa da minha família é o meu dinheiro destinado para aquela finalidade. Isso não tem nada a ver com o dinheiro que eu destino para as coisas de Deus. Mas eles diziam que aquele dinheiro que eles dariam para o pai e para a mãe, como consentimento do pai e da mãe, eles davam para Deus e os velhos, enganados pelo filho, o malandro, diziam, está tudo bem. Jesus disse, você está vendo como vocês são falsos, vocês são hipócritas, porque além de tudo, vocês nem para Deus vocês dão. Aquela porção nem para Deus é dada. Não é para ser dada, porque a de Deus é de Deus. a do pai e da mãe é do pai e da mãe. Mas eles mentiam dos dois lados. E Jesus conclui a sua exortação dizendo que eles estavam com isso desprezando a mensagem divina para seguir os seus próprios ensinamentos e que são essas coisas que contaminam o homem. Estão vendo? Ideias erradas, noções erradas de vida espiritual. Isso que contamina. Aí Paulo também dá uma instrução sobre os filhos cuidarem das suas viúvas. A igreja de Jesus tem sempre sido abusada. Sempre chega alguém numa igreja, quem é pastor sabe disso, com a história da mala perdida. Essa história da mala perdida é mais velha do que... Cada história de que perdeu uma coisa que precisa de passagem, às vezes alguma é verdadeira, mas a maioria dos casos é gente aproveitadora que quer levar o dinheiro da igreja. E sempre tem isso. e às vezes tem gente que se inclui na igreja, se torna membro da igreja, não por motivo espiritual, mas para tirar proveito da igreja, para ser assistido materialmente. Claro que a igreja assiste, cuida dos seus pobres, mas como pastor eu já tive experiência de notar quando alguém estava entre nós, não por motivação espiritual, mas unicamente social. Queria apenas levar vantagem. a mesma pessoa às vezes estava afiliada a duas ou três igrejas, porque levava de sexta básica dessa, daquela e de outra, tirando proveito indevido. Gente que não trabalha, a Bíblia diz que quem não trabalha, não coma. E... Paulo dá uma exortação que parece dura quando ele escreve a Timóteo, primeiro a Timóteo 5, ele fala daquelas viúvas que são assistidas pela igreja. Quando uma viúva tiver precisão de ajuda, a necessidade, é para ajudar a viúva, mas olhem como Paulo é rigoroso nisso. Paulo não é assistencialista, como muita gente, tem muita gente que fica por causa de amor, fica pregando por causa de amor. Não entendi nada, senhor amor. Amor não é isso não, tá? Isso é abuso. Aí Paulo diz que quando uma mulher for viúva, dá uma olhada antes da igreja e tem a mão no bolso para socorrer a viúva, veja se essa viúva tem filhos. Se os filhos são capazes de cuidar dela, porque às vezes tem filho, diz para a mãe, mãe, vai lá para a tua igreja, manda o teu pastor pagar teu aluguel, manda o teu pastor dar cesta básica, cuidar da senhora, mãe. Não é assim não. Tem filho, que os filhos cuidem. É preciso exercer rigor. A igreja não é assistencialista, não é sociedade filantrópica. Ela cuida dos seus pobres, mas tem que fazer isso também com regras. Não é de qualquer jeito, não, para que não haja abuso. Bem, e ele então está dizendo nesse texto que deve ser feita uma análise. Qual é a abrangência desse quinto mandamento? O apóstolo Paulo ampliou o entendimento do quinto mandamento em sua aplicação, levando em conta a honra que os senhores escravos, salvos por Cristo, devem manifestar um ao outro mutuamente. Até isso, Paulo diz, que o senhor não abuse dos seus empregados, mas que o escravo também, não é porque é irmão às vezes do senhor, que vai cruzar o braço e ficar sem fazer nada. Irmãos, a Bíblia é o livro do bom senso, não é? Ela ensina cada pessoa a conhecer bem o seu lugar. Honrar pai e mãe, portanto, é mais do que falar mamãe, parabéns pelo seu aniversário, hoje é dia da mamãe, toma o seu presente, papai, hoje é dia do pai, toma um abraço. É mais do que isso, é pensar no pai e na mãe quando estão idosos e precisam mais de socorro do que quando eram jovens e gastavam o seu dinheiro para lhe dar educação, para pagar seus estudos, dar-lhe uma vida confortável. Deus amém, seus irmãos, na próxima aula vamos estudar sobre não matarás, lição 7, em defesa da vida. Até lá, se Deus quiser. e mais do que mais do que